Olá, amigos, bem-vindos ao Estudo da Lição, hoje, quinta-feira, dia 8 de junho, com o tema Jesus, nosso único mediador. Vamos orar? Mondoso Deus e querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso único mediador, que nós nos aproximamos de Ti pela fé, desejando que o Senhor esteja conosco, perdoe nossos pecados, limpe nosso coração do mal e fortaleça as nossas convicções espirituais. Em nome de Jesus, amém. Prezados, a Bíblia aclara em dizer que o pecado faz separação entre nós e Deus e que a única forma de unir novamente a terra ao céu, o pecador a um Deus santo, é Cristo Jesus e Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não existe homem, não existe mulher, não existe governador, não existe legislador, não existe ninguém que possa se colocar como mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus. Não existe doutrina, não existe ideologia, não existe comportamento, não existe objeto, não existe método, não existe fórmula que possa ligar a terra ao céu, é apenas Cristo Jesus. Ele, diz a Bíblia, abriu um caminho novo e vivo que leva novamente ao Pai, que leva novamente ao céu. Exclusivamente é Cristo Jesus quem nos leva ao céu. Agora, o inimigo estabeleceu um sistema, um sistema que tenta substituir a pessoa de Cristo Jesus. E você imagina, se aqui existe uma ponte, uma ponte bem construída, uma ponte que suporta a caminhão, uma ponte que dá certo, você passa por ela com segurança. Mas imagina que alguém diz assim, olha, eu construí essa ponte aqui, essa ponte vai chegar mais rápido, essa ponte é melhor, mas se ela não tem qualidade e passa um caminhão ali por cima, o caminhão cai. Ora, só existe uma ponte, um mediador, é Cristo, é apenas Ele, qualquer outro ser, objeto ou pessoa que queira se colocar no lugar de Cristo. A pessoa que fizer uso dessa experiência vai fracassar, vai ruir. É apenas Cristo, o único mediador entre nós e Deus. A lição, todavia, fala que existe um sistema estabelecido no tempo do fim, que tenta substituir a pessoa de Cristo. Pergunta 8, o segundo parágrafo diz o seguinte, entretanto, 1 Timóteo 2, verso 5, ensina que há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Em contrapartida, a igreja romana ensina que o Papa é o mediador entre Deus e os pecadores. Bom, aqui de modo claro, a lição tem determinado que uma religião advoga uma pessoa como sendo um pontífice, ou seja, aquele que faz uma ponte entre a terra e o céu. Nós respeitamos todas as pessoas, todavia nós dizemos, a ponte que é Cristo Jesus é a única ponte segura. A ponte que é Cristo Jesus é o único que leva ao céu. Não substitua Cristo pelos seres humanos. Não substitua aquele que deu sua vida por você na cruz do Calvário por alguém que pode ser até um bom líder, com boas intenções, com uma boa influência, mas que nunca poderá assumir o lugar de Deus. Existe uma pretensão, e isso está bastante registrado, o Papa Leão XIII gabou-se dizendo, abre aspas, nós, os papas, assumimos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Nós não aceitamos essas palavras como verdadeiras porque Deus é insubstituível. O nosso Deus não pode ser substituído por ninguém, nada nem ninguém pode tomar o seu lugar. Se você quer ter uma fé sólida, que a sua fé esteja na palavra de Deus e na rocha que é Cristo Jesus. Que a sua vida seja assim uma vida cheia de alegria, cheia de fé, cheia de certeza, baseado nos ensinos da palavra de Deus e na confiança plena no único mediador que é Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus e querido Pai, confiando em Cristo Jesus nós oramos, sabendo que através do sangue dele nossos pecados são perdoados, que através do seu ministério no santuário celestial nós hoje somos confirmados, o nosso nome através da fé está registrado no livro da vida e muito em breve quando Cristo voltar vai nos levar para Canaã celestial. É a ele que nós adoramos, é nele que nós nos apegamos, a ele damos honra e glória e que ninguém em nosso coração tome o lugar de Cristo Jesus. Novamente nós declaramos a nossa fé no nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.